Gente, ainda estou sem reação, não sei mais nem o que pensar, não consigo acreditar no que eu estou vendo, estou tremendo todinha. Amém, Deus, glória ao Senhor, Deus sabe todas as coisas, que Deus abençoe esse momento. Mas eu nem sabia que eu estava atrasada, e aí só por desencargo de consciência fiz o teste, e para minha surpresa, deu pregnant. Eu ainda estou sem acreditar, eu fiz só um teste, agora vou fazer o outro, porque não sei, né, vai que deu errado esse teste. Então vou agora lá fazer o outro teste, que está aqui dentro. Vem aqui dentro desse pacotinho, e esse aqui foi o que eu fiz, que deu pregnant. Está até sujo aqui. Vou abrir. Estou tão nervosa, mas como estou conseguindo abrir o negócio? Aqui. Ah, vou fazer o xixi aqui. Vamos ver. Eu decidi pegar esse potinho, e eu vou fazer o xixi aqui nele, e aí eu vou pôr. E vamos ver. Então, vamos ver. Ele fala que pra esperar 3 minutos ele dá o resultado, né? Pode ser que demore mais ou menos. Vamos ver. Vamos ver. Mamãe. Oi. Você tá no banheiro? Tô no banheiro, mamãe já vai, tá? Você tá no ar. Tá, mamãe já vai sair. Eu já tenho dois minutos. Ai, gente. Tá aí. E é verdade. Eu acho que dois testes não iria mentir, né? Não iria dar errado. Mas eu ainda vou comprar mais uns dois testes. Pra ter certeza. Agora vou tentar outro teste. E esse é o teste que eu mais confio. Chama-se First Response. Eu vou fazer ele agora aqui, ó. Vou fazer agora. Não. 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 Amém. Gente, dá pra ver a listrinha aqui. Oh my gosh. Agora ela deve ficar mais forte, essa ó. Oh meu Deus, obrigada Jesus, que você abençoe essa criança. Que mamãe já amou muito. Que mamãe já amou muito.